Sabe por que eu posso ir pra Disney? Porque é pela Contor Turismo e meu pai pode pagar pelo cartão ou parcelado em reais. São 15 dias em Orlando, em hotéis de 4 e 5 estrelas. Ah, e não precisa ser experto em inglês, porque tem um médico e um acompanhante brasileiro. Um lugarzinho seguro para guardar os nossos dólares. Bom, dá licença que a minha hora chegou. Bye, bye! Obrigado.